Uma das atividades que compõem o programa de residências do Pivô é o Pivô Pesquisa Visita. Aqui os residentes têm a oportunidade de entrar em contato com os processos de trabalho de artistas de outras gerações e conhecer de perto seus projetos e pesquisas. Nesta edição especial do Pivô Pesquisa Visita, a artista Sofia Pinheiro conversa com o artista Jaider Esbel. Jaider ocupava um dos ateliês do Pivô, criando os trabalhos que apresentaria na 34ª Bienal de São Paulo. Sofia, participante do ciclo 2 da residência, também trabalhava em um dos ateliês. A proximidade entre ambos artistas, compartilhando do mesmo espaço de trabalho e de ideias semelhantes sobre arte, vida e ativismo, tornou única a oportunidade deste encontro. Então, Sofia, a memória que eu tenho, uma das primeiras memórias que eu tenho de você é daquele encontro que teve no Instituto Goethe, em 2017. 2017, onde a gente estava reunido naquele seminário, uma espécie de seminário, para tratar em resumo de assuntos da arte indígena contemporânea. 2017 para 2021 já vão quantos anos? Quase cinco anos. E que bom te encontrar aqui no Pivô, foi uma surpresa. Quando eu entrei aqui para trabalhar, me deparei com o teu ateliê e fiquei muito feliz. Muito feliz. Você é uma pessoa que eu admiro muito, curto o seu trabalho. Aliás, cadê a minha obra? Comprei, quero. Gosto muito mesmo. Queria te parabenizar e dizer que representa muito todo esse trabalho que você desenvolve, que é um trabalho de muita densidade, mas que tem, pelo menos para mim, quanto um homem, que tem essa figura central do feminino nesse universo todo, da pluralidade, da arte, enfim. Agora estamos aqui, nós dois de novo, numa outra dinâmica. Que bom que essa dinâmica está em interatividade e a gente vai poder, inclusive, partilhar um pouco, se você sentir à vontade, do que a gente fez enquanto artista, enquanto ativista, desde aquele encontro e até antes, claro, mas peguei aquele encontro como uma referência para a gente ver como é que a gente constrói esse pensamento, essa ação, junto, em conjunto. Aconteceram tantas coisas daquele encontro para cá. Eu estou aqui nessa ocasião, junto com o Dayara Tucano também, que está produzindo seu material para a Bienal. Esse ano é um ano especialíssimo para a arte indígena contemporânea, porque a gente conseguiu articular aí a participação de vários artistas que vão apresentar o seu trabalho pela primeira vez para o grande público e na Bienal, e isso é muito importante, como o trabalho da Sueli Machacali, que também é uma mulher artista e liderança, uma artivista que eu admiro muito. Acredito que esse exercício que nós vamos fazer, um exercício prático, ao mesmo tempo que a gente dialoga, rememora muitas coisas, a gente imprime um pouco dessas impressões, desses afetos, nessa tela. É uma tela que eu preparei antes, eu preparei isso aqui lá em Roraima, ainda no meu estúdio, também faz parte da Galeria Jair Dresbel de Arte Indígena Contemporânea, que é um espaço que a gente abre para essa interatividade, como uma plataforma também de expansão desses vários saberes. Então, bem-vinda, vamos cruzar aqui os nossos universos e ver o que sai no final das contas. O meu trabalho sempre é muito fluido, eu não trabalho geralmente com esboço, eu vou pintando e a coisa vai saindo, se constituindo e quando vê a obra está pronta. E você, o que tem feito da vida? Bom, eu estou na Pivô agora, no ciclo 2, Pivô Pesquisa, e para mim foi uma alegria também, assim, muito grande, saber que você estava vindo para cá, né, assim, te encontrar aqui nesse lugar. Quando vi que você estava aqui, eu falei, cara, que incrível, isso vai ser um movimento de muita força, porque, como você falou, assim, a gente, acho que a primeira vez também que eu te encontrei, que eu te conheci, foi nesse episódio, né, do, lá do Instituto Goethe, em 2017, e que a gente foi, junto depois, fazer vários outros tipos de força, assim, e foi um momento muito, muito divisor, assim, de águas, assim, né, com Dayara Denilson, também estava, né, aquela, hoje, conversando mais cedo, inclusive, com o ciclo 2, a Catarina Duncan, que é a curadora agora desse ciclo, lembrou da Dayara, né, virando a tela dos oriços, lembra? Ela virando e mostrando a tela ao contrário, assim, para as pessoas que estavam lá, justamente para marcar, talvez, essa coisa que a gente não vê, não acessa, né, e o verso, né, o avesso das coisas, assim. E, para mim, assim, é um privilégio enorme estar agora dividindo esse tecido, essa obra que veio lá de Roraima, que viajou para caramba para chegar até aqui, que foi trabalhada lá, né, na força daquele lugar, da galeria, da sua galeria lá, de todos aqueles seres, entidades que habitam lá também, né. Não sei, acho que muita coisa, muita coisa boa aconteceu, mas muita coisa ruim também, né, nesse tempo, de 2017 para cá, também aconteceu, né, pensando justamente a nossa estrada também, muito como uma militância, né, assim, de lugares e perspectivas e de um mundo mais possível e justo, assim, nessa justeza desses trabalhos, né, e dessas imagens, mundos, peles, né, como o Davi Copenal coloca, né, as peles e imagens, assim. Você falou aí da, dessa magia, né, de Roraima, é um lugar realmente que é um lugar mágico, né, aqui no Brasil, em termos de, digamos assim, de exploração de, né, dessa, de tudo que essa turma ainda precisa ou ainda vai querer, com certeza, explorar, Roraima ainda é um lugar, né, para se ter isso. É a terra do Mako Naimã, né, que, por acaso ou não por acaso, acaba sendo o meu avô. E o meu trabalho, ele circula muito nesse universo, né, dessa consciência mesmo do que significa isso, né, de pertencer a essa cosmologia, né, tão interessante, tão instigante, que está ainda tão fragmentada, mas que eu sinto, né, no meu corpo, que isso está se regenerando, né, de várias formas, e a arte é exatamente, né, essa energia que se conecta com essa outra energia que vem a ser o Mako Naimã, né, o Mako Naimã. E eu tenho adotado isso enquanto uma performance de deslocamento mesmo, né, porque eu sou lá da Raposa Serra do Sol, que é o nosso território, que foi demarcado e homologado, acho demarcado, não, foi homologado, né, em 2009, foi demarcado bem antes, mas foi homologado, em 2009, fruto de uma luta jurídica intensa, uma luta política muito grande dos nossos líderes. Então, a gente vem de várias sequências de movimentos, movimentos conjuntos que se configuram nessa questão da identidade. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, uma publicação que é um pouco do que a gente já tem, né, documentado por nós mesmos, que é essa questão do protagonismo, né, da autoconsciência e tal, que é esse livrinho aqui. Filhos de Mako Naimã, Vida, História, Luta, e aqui nessa capa tem o mapa do nosso território, o mapa do nosso país, né, do nosso cosmo e tal. E aqui também tem os nossos parentes, primo e irmão, que são todos os netos do Mako Naimã. Os próprios Mako Xingu, Aricó, Patamona, Waptiana, Taurepan, Arecuna. E esse livro, ele foi escrito pelos professores, né, da escola lá do Maturuca, que é um grande centro político do nosso território, né, uma forma de contar, ainda muito resumida, toda a luta, a luta mais recente, a luta mais atual, mais contemporânea, totalmente referenciada na história da origem, da cosmologia do Mako Naimã. Então, eu comecei a escutar essas histórias, né, muito jovem, muito criança ainda, seis anos, meu avô contava a história da grande árvore, que foi cortada e tudo. E aí eu fiquei, nossa, que loucura e tal. E eu acho que, naquele momento ali, com certeza, abre-se, né, um campo no universo para essa questão que hoje eu já compreendo melhor, né. Então, eu fiquei com aquela história na cabeça e fui alimentando aquilo de uma forma muito íntima, muito particular e solitária, porque não tinha exatamente ninguém para conversar, imagina. Hoje, estamos falando, fazendo a arte-história e contextualizando um pouco a luta, né, mas naquela época o que eu escutava era tiro dos fazendeiros nos meus próprios parentes lá da região, né. Então, eu venho dessa história. E isso mexeu muito comigo e me motivou, né, ainda naquela época a tomar uma atitude mesmo, sentia que precisava fazer alguma coisa e naquele momento não podia fazer nada porque era exatamente apenas uma criança e criança não faz parte em princípio da luta porque é uma coisa dos adultos. E aí, eu fui buscar uma forma de fazer parte dessa luta, né. E aí, comecei, né, a tentar trazer todo esse universo que se cria no meu intelecto, na minha cabeça naquela época. Comecei a produzir historinhas e fazer desenhos e fiz isso a vida toda, né. Até 2009 quando eu recebo uma bolsa onde eu publico o livro Terreiro de Macunaima Mitos, Lendas, História e Vivências como uma possibilidade de resumir já essa minha pesquisa que ela começa aos seis, cinco anos de idade e aí eu lanço esse primeiro livro e logo em seguida eu começo a entrar no universo das artes visuais mesmo, né. E isso cresce de uma forma também até, não diria que seja rápida mas de uma forma porque, como eu falei desde seis anos que eu venho construindo essa trajetória e aí ela ganha essa dimensão quando eu encontro no meio do caminho quando eu decido sair de Roraima e me conectar com outras pessoas, né que já venham antes de mim trabalhando a partir mesmo do universo de Roraima né, encontrando artistas como Bartô, Carmésia Isaías Miliano e Amazônia e Amazônia Arauac que estavam que são meus pioneiros que são os meus mais velhos né, nessa prática nos reunimos fizemos um encontro de todos os povos esse encontro durou três anos e isso deu uma possibilidade da gente se conectar né e estamos continuando isso e aí a gente vem e se encontra com o Guedes se encontra com vários parceiros do nosso movimento né e aí a gente tem também buscado entender né criticamente o que significa isso essa possibilidade de parceria entre a essas essas potências mesmo né que são pessoas basicamente pessoas que desenvolvem ou tem desenvolvido essa consciência sobre que né tem alguma coisa muito errada acontecendo e que é preciso de fato fazer alguma coisa mas esse fazer alguma coisa pressupõe uma coerência pressupõe uma lógica pressupõe um rito um rigor e e uma origem digamos assim né que seria por onde começar né um questionar né essa essa ideia do Estado enfim e aí a gente vem né conhecendo as pessoas os parceiros e a arte nos possibilita isso né desses encontros dessa é um reforço né encontra um eco né encontra eco na luta e a gente se constitui e eu lembro que você também tem uma trajetória né com os povos indígenas e tudo e queria ouvir um pouco também do seu passeio né por essa consciência como é que como é que você estudou como é que você vem estudando né como é que você vem praticando isso já faz acho que tem quase dez anos que eu digamos assim me lancei talvez nessa aventura existencial de tentar ser um uma corpo assim um corpo aliado nesse processo né você falando disso desde os cinco seis anos né já ser esse já tá ali sendo um instrumento mesmo né sei lá um vetorzinho de de forças é operando dentro de você é quando eu era criança assim também eu já desenhava muito desenhava bastante e em casa talvez por ter uma mãe que também já trabalhava com questões indígenas dos povos indígenas né enfim ela era antropóloga fez antropologia isso povoava também enfim o meu imaginário e aí eu comecei a entrar na faculdade entrei na faculdade de artes e desde princípio percebi que aquilo ali de certa forma me cabia mas não me cabia muito porque eu acho que essas questões que a gente tem conversado sobre identidade né lugares e espaços a serem ocupados alteridade essas questões ligadas né a luta ao gênero e a militância enfim indígena que é por todos nós assim isso até então na época não era não era uma questão né isso não é nunca foi tão conversado ou debatido nas faculdades ou nas escolas eu acho que é um privilégio essas pessoas que estão crescendo agora com a possibilidade de sei lá ver o trabalho de vocês o seu também né você falou que até às vezes colabora com algumas professoras e professores né em livros didáticos assim com imagens e textos né do discurso mesmo pra passar pra essas crianças porque são crianças como eu que sou branca ou crianças macuxi também né que tem uma outra possibilidade de aprender história mesmo né a história que durante muitos anos não estava nos livros ainda tem muita coisa ainda pra constar né muita luta pra pra ser feita muito resgate digamos assim não sei se resgate é uma palavra né meio mais pensando resgate é uma palavra que por enquanto ela serve mas que a gente dá de olho nela né assim como a gente está de olho em várias palavras termos e isso é muito interessante é então eu venho desse lugar né eu fui eu fui colocado na escola né obrigatoriamente porque eu não tinha mesmo a opção de não ir né então o fato a escola representa pra mim uma ruptura muito grande né que é exatamente por conta da escola que eu não consegui acompanhar a cultura do meu povo a língua os ritos né os rezos né então a nossa comunidade não tinha escola a gente tinha que estudar na escola oficial na escola não indígena e lá eu escutava outras histórias e tal inclusive histórias de São Paulo eu acho que a gente está aqui no prédio Copan eu tenho certeza que eu vi a foto desse prédio nos livros né eu tenho essa memória e hoje eu estou aqui trabalhando nele e tal e contando um pouco da minha vida né mas é para não perder a história da escola então a escola foi esse lugar pra mim onde eu tive a chance de ser alfabetizado em casa pela minha mãe e pelas minhas irmãs e quando eu fui para as primeiras séries enquanto meus coleguinhas estavam tentando aprender a ler e escrever eu arrumava um jeito de fugir da escola exatamente pintando e escrevendo né e quando tinha aqueles assuntos mais difíceis mesmo para a prova eu parava tudo e focava ali e depois voltava a fugir da escola pelo desenho pela produção de texto né a minha é exatamente então né sair com essa não diria que é um ranço mas é uma consciência de que a escola é um lugar complexo né e que ela precisa de fato ser outra palavra complicada transformada ou ser adaptada e tal e aí fui basicamente coloquei essa coisa quero fazer alguma coisa no campo da criatividade não sabia nada sobre arte não tinha um universo para interagir e fui pouco a pouco me segurando no desenho e na literatura né fiquei me tornei jovem adolescente acabou o segundo grau lá na cidadezinha não tinha muito o que fazer para uma pessoa que tinha uma vontade de caminhar no mundo como eu que fui despertado para curiosidade muito cedo então eu decido mudar para a capital Boa Vista aos 18 anos para conseguir um trabalho tentar uma vida normal enquanto as coisas não estavam exatamente propícias para que eu me arriscasse unicamente a viver de arte né então trabalhei muito segurei muito essa energia toda por muito tempo até chegar mesmo nessa condição de plenamente trabalhar todas essas questões políticas que estão muito ligadas com essa uma prática minha especialmente da minha mãe que era a gente cruzar as montanhas para poder visitar os nossos parentes que estavam atrás no outro lado da montanha sendo vítimas de um neonazismo que é um fazendeiro que se instalou na região tomou conta daquela região e queria por tudo levar os parentes para Guiana expulsar para Guiana que é o país vizinho ou para o alto das montanhas onde eles não pudessem viver e decidisse por conta própria fugir para outro país e nesse momento o movimento o movimento indígena já estava minimamente organizado e tudo e aí a minha mãe e eu a gente passava por cima das montanhas porque aqui tinha um corredor de passagem e aqui tinha outro aqui tinha um rio a divisa do país então esse território todo eles estavam querendo tomar então eles construíram um portão uma uma muralha enorme que está lá até hoje de concreto e pedras uma muralha alta construíram um 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 portão de madeira com corrente construíram uma guarita e colocaram guardas armadas que era para quando os parentes se aproximassem para cruzar para a vila eles atiravam e os parentes voltavam e aqui também eles construíram uma vala gigantesca com aquelas máquinas enormes aquelas retos cravadeiras retos cravadeiras construíram valas forças enormes onde os parentes também não podiam cruzar para pescar ou para caçar e ficavam ali presos naquele lugar então a gente fugia para cima da montanha eu e minha mãe a gente levava alguns produtos que a gente conseguia na cidade como óleo açúcar arroz enfim para complementar a alimentação deles porque eles não tinham mais farinha porque não podia plantar roça não podia caçar então eles eles se alimentaram por muito tempo de passarinhos eles conseguiam ainda caçar passarinho flechar e eles comiam passarinho então a gente levava os produtos e eles davam passarinho para a gente então eu acho que é um pouco por isso que tem muitos passarinhos na minha obra porque os passarinhos eles sempre recorreram sempre apoiaram o povo marco desde o início da nossa cosmologia a gente tem os passarinhos como aliado e isso é muito interessante então um pouco da minha história de artivismo e militância de início da minha militância vem desse lugar meus irmãos meu pai não se envolviam nessa coisa mas eu e minha mãe a minha mãe pelo menos me deu essa consciência e é por isso também que eu tenho um profundo pelo menos busco ter um profundo respeito pelo universo feminino pela luta por toda essa questão mesmo porque eu sou fruto disso foi basicamente a minha mãe mesmo que me mostrou que o buraco é mais embaixo para essas questões então vem disso aí e tal e aí cresci nessa coisa toda e aí até um dia chegar aqui em São Paulo com no caráter performático já ligando já com o celular ligado é interessante de dizer que eu comecei a produzir e comecei a postar nessa época já tinha Facebook tem 10 anos de carreira carreira eu comecei a pintar faz 10 anos então já tinha Facebook e aí eu pintava botava no Facebook e postava e eu lembro que alguns artistas não indígenas lá de Roraima diziam mas como tu faz isso? tu pode ter o trabalho vão roubar não sei o que e tal e aí eu falei mas se roubar é porque é bom eu vou fazer o que? eu não sou ninguém eu não tenho para onde ir tem isso aqui eu comecei a experimentar usar essa rede social e tal e aí foi assim que eu fui me conectando com as pessoas com mais gente com o mundo com a rede social até ser visto pela ideia do sistemão e tal isso é uma coisa assim tocou em alguns pontos assim a primeira que é é muito não sei assim nomear se não sei lá de uma violência muito profunda isso que os povos indígenas sentem hoje no Brasil que é serem expatriados da sua própria terra né serem tidos como imigrantes ou alienígenas dentro do seu próprio território e e como agora também falando esse do sistemão assim né da arte assim como isso também de certa forma é uma é uma estratégia muito boa porque de fato né ecoa como você apontou essas essas vozes mas ao mesmo tempo também de certa forma captura esses passarinhos né que são é essas entidades os seres as obras né os passarinhos da sua obra capturam esses lugares que como que você vê isso assim esse seu trabalho cada vez mais é se colocando nesse espaço e a gente pensando também falando da escola eu me lembro agora também da escola na floresta né que Isael e Sueli estão tentando erguer junto com uma ampla rede você fez uma tela pra eles né pra ajudar na construção da escola e outros artistas e né indígenas assim como você vê essa essa agência sei lá da arte operando nessa nessa vida presente assim e nesse futuro ancestral agora que tá presente também sabe que é porque é pro futuro também né falando mais uma vez dessas dessas crianças são várias complexidades que se entrelaçam né e elas precisam não exatamente de uma tradução sei lá qual é a palavra mas de um cuidado digamos assim especialmente de de agentes como como eu mesmo assim eu não posso né me furtar de não citar o meu próprio eu sou a pessoa que eu gosto muito de de trabalhar e tentar participar do mundo a partir da minha própria experiência da minha própria vivência né que eu acho que é a forma mais justa mais honesta de você se inserir no mundo ou tentar fazer parte disso sem ter que falar das histórias dos outros e ao mesmo tempo a minha história é muito a história dos outros que é muito uma história violência que é muito comum desde aqui dos parentes guarani que são um dos dos eternos aqui desse lugar dessa terra inclusive esse solo que está embaixo desse embaixo do metrô que passa embaixo desse prédio tem a memória tem o pertencimento a esses povos que hoje os guarani representam tanto por resistirem tanto né então ela vem disso tudo quando você pensa que o povo machacali por exemplo que está através desse projeto não só desse projeto né isso é um projeto que busca amarrar tudo isso que vem fugindo correndo ainda estão na correria né da é como se o navio tivesse acabado de chegar na praia e e os parentes ainda estão fugindo né é importante lembrar que o povo machacali que está né é mobilizando tentando mobilizar uma campanha para adquirir um território próprio para poder morar para poder prosperar para poder viver né é plenamente quando eu digo plenamente é aonde ele tem a sua própria ideia de escola né o seu próprio seu próprio a sua própria ideia de direito justiça na sua própria ideia de de sociedade mesmo constituída com a sua cosmologia então essa escola ela pretende também manter formar ampliar enfim reforçar o trabalho dos pajés em resumo eu estou dizendo que os machacalis se negaram a aceitar o cristianismo a cristianização e a transformação de suas vidas né a sua descaracterização plena então isso é um grande gargalo para o Brasil porque de fato é uma história que não vai dar mais para esconder isso vai bater em todas as instâncias do país né e especialmente na questão jurídica do direito isso também interfere na luta histórica do movimento indígena que é o movimento para reivindicação das terras originárias né dentro da ideia do do parlamento mesmo e tal e aí quando esse parlamento ele não dá conta né uma constituição que veio em 88 não deu conta de atender isso tudo e não vai dar mesmo porque a gente já já entendeu que não vai dar a gente não não vê outra saída senão né é reunir todas essas forças todos esses argumentos e ter na arte essa plataforma de de evidenciar né de colocar isso público e e de cobrar criticidade em relação a isso porque uns dizem ah não pode comprar terra porque vai ficar feio para o movimento porque isso porque aquilo né porque envolve dinheiro envolve capitalismo mas os parentes já estão inseridos nesse processo né e não não dá exatamente para para não dizer que que tem uma sociedade que já teve contato que consiga viver sobreviver sem a história do dinheiro né então isso é é um lugar muito complexo né e é um lugar que ele deve ser levado eu acredito para essa para esse lugar da arte onde o pensamento ainda está em princípio pulsando pulverizando está 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 em criatividade né porque o direito está engessado né tudo está muito engessado tudo amarrado em nomenclaturas e tudo depende de papel então a gente acredito que a arte ela seja esse lugar essa plataforma onde a gente vai né é criar um ambiente de sensibilização da criação de uma outra consciência coletiva né não só indígena mas de que o povo brasileiro e tanto como as pessoas do mundo todo percebam entendam e não vejam outra forma que não apoiar né essa autonomia essa decisão mesmo né do povo em é ter na arte no seu conhecimento a sua a sua saída né a sua assim um recurso para a sua para a sua plena sustentabilidade aí eu estou tentando introduzir um outro assunto que é né essa essa ideia de que que eu mesmo pessoalmente junto com os meus pares artistas que se envolvem mais nesse campo do pensamento né que é dizer que é preciso de fato fazer alguma coisa né e que a gente faz parte de uma geração que tem que está recebendo tanto as maravilhas de ter a cultura identidade a possibilidade de se reconstituir mas temos muitos abacaxis necabulosos para descascar e que eles dependem exatamente da nossa atitude agora porque se não a nossa geração que acabou de nascer ou que está nascendo não vai ter minimamente a chance que a gente teve né então são muitas responsabilidades né e essas responsabilidades elas tem que ser tratadas né com muita muito critério com muita atenção então é por isso que eu 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 decidi mesmo mergulhar nessa aventura perigosa até né de performar essa questão toda de levar essas questões para todos os cantos é por isso que a gente está né de fato buscando estar participando das altas discussões da academia né a gente está muito próximo da USP da UFMG da Universidade de Campinas enfim a gente está nesse movimento muito interessante de ocupar todos esses lugares né inclusive especialmente também as igrejas porque são lugares onde a descaracterização ela é massiva né ela é ela acontece de uma forma muito cruel e disfarçada de uma alternativa né muitas coisas passam assim pela minha cabeça e é sempre um desafio né resumir isso tudo para poder arrumar um sentido né o fato é que eu já saquei né acho que muita gente já sacou que para nós povos indígenas a obra de arte não basta e a gente não basta também querer fazer parte desse sistemão quando eu digo que o sistemão é o sistema de arte europeizar dominante né então eu digo olha os povos indígenas tem seus próprios sistemas de arte não exatamente com essa palavra mas eles tem um sistema muito complexo muito potente e até muito mais sofisticado e e e amplo e completo que o próprio sistema é o sistemão o sistema europeu né eu não tenho dúvida assim eu acredito que voltando de novo para minha própria consciência essa coisa de não se importar nem um pouco com esse país né de não ter orgulho nenhum de ser brasileiro de ter um desdém mesmo tanto faz né essa coisa da digo pô a gente tem a pôr a serra do sol ali é o nosso país lá a gente tem tudo né tudo que essa galera morre atrás de riqueza não sei o que a gente tem lá a gente anda tropeça em diamante caga em cima de diamante bebe o nosso cachiri fica bebo cai dorme risca a canela com diamante né a gente faz as nossas panelas de barro e elas são todas decoradinhas com ouro né a gente não está atrás de fato de riqueza nem de império nem de nada disso a gente está atrás sei lá de uma outra coisa que a gente ainda não experimentou que a gente está cansado tanta coisa e aí a gente vai né por esses lugares todos e tentando falar um pouco disso e tentando chacoalhar mesmo esse pensamento branco que domina né ainda as instituições né a nossa performação aqui na Pivoé é um exemplo disso né a gente entrou aqui através da da galeria milan que é uma experiência que eu estou tendo com ela de apresentar né essa demanda toda não exatamente o meu trabalho porque o meu trabalho já foi apresentado eu consegui apresentar o meu trabalho quando eu comecei a publicar o meu trabalho na rede social né então que isso conste bem claro assim que eu não estou né mas a fim de escutar ninguém dizer que eu estou apresentando o trabalho do Jair Derecibel não se trata disso né mas se trata exatamente da gente dizer soltar como uma coisa mesmo que tem que ser solta quando eu entro aqui e a gente consegue através disso é inserir vários artistas e se chegar mais dez ali eu vou abrir aquela porta eles vão entrar aqui nem que isso gere uma multa para a gente depois mas os parentes vão viver aqui esses momentos junto com a gente eu acho que é disso que a gente está falando acho que é disso que se trata né pelo menos deveria assim a gente ter essa consciência bem básica mesmo de tudo bem básica bem inicial bem beabá mesmo né mas assim a gente ainda precisa conversar com o professor lá da USP sobre várias questões né porque a gente também precisa né estar acompanhando aqueles alunos lá todo ano entra um monte de menino lá tudo com as melhores intenções né meninos inteligentíssimos afiados com a tecnologia com o mundo e tal e se a gente não só pra eles no meio do caminho eles vão ser mais um produto daquela fábrica industrial desse pensamento que não se esgota e que só só complica e só piora né então é disso que eu acredito é isso que eu estou muito interessado né em partilhar né a gente não está interessado em falar de ah como é teu processo criativo ah como é que é o que que te inspira ah não sei o que né inspiração a gente tem a gente tem demais assim tem um balde enorme né um caçoar enorme de ideias de histórias pra contar e tal e não é exatamente disso que se trata mais uma vez né e aí eu volto a falar desse sistema próprio dos povos indígenas que é um sistema que né que vem eu uso sempre a caverna e a pintura nas cavernas como uma referência né mas não é exatamente também daí vem antes mesmo da materialidade das coisas mas pra quem gosta de evidência como a própria ciência acadêmica a gente pega as cavernas né a gente pega o monte Roraima que está lá aquela rocha enorme que foi cortada pelo maco na imã e blá 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 como pra dizer pra exemplificar pra esse sistema europeu que aquele monte é uma obra de arte porque o maco na imã foi lá meteu a sua mão ele fez a sua prática ele fez lá o seu trabalho e gerou aquele produto ali aquela floresta amazônica que a gente tem hoje tal qual é fruto disso é um reflexo que acolhe tantos povos então as coisas se conectam né todas as cosmologias se envolvem nesse grande movimento né e ao mesmo tempo é maravilhoso quando cada povo tem a sua consciência de si né todo cada povo originário criou seu próprio universo criou a humanidade tal e tal e essa também não é uma questão pra se disputar mas é uma questão pra gente florear né esse pensamento ingestante monoteísta né que é a história da tudo tem que ser referenciado pela Europa né a velha Europa e tal eu gosto assim desses malabarismos e tal é porque porque também parece que ter aprendido sei lá arte ou cultura visual sei lá por um por um único escopo ocidental é muito limitante né assim se a gente for parar pra pensar o tanto de formulações de pensamento que se tem né ou de estruturas de de elaboração mesmo né do sentir pensar né pensar sem ser só com a cabeça mas com todo o corpo juntando o coração pulmão e outros órgãos sei lá a Sueli pra pra minha pesquisa de doutorado fiz uma conversa com ela e ela falou eu falei assim ah eu acho que o cinema a gente é é um muito próprio indígena porque a gente já faz artesanato e cinema é muito parecido porque você vai filmando e é como se você colocasse uma miçanga em cada ponto cada 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 quadro né do filme é como se fosse uma miçanga colocada no artesanato você já sabe o que que vai ser no do nesse vai acontecer só nesse cinema ritual então você já vai filmando como se você tivesse construindo uma pulseira um cesto uma bolsa né assim como se essa então essa mesma articulação pensada pra fazer artesanato sei lá esse mesmo esse mesmo como se faz download né que faz assim do invisível que não tem uma operação muito racional digamos assim ela acontece né através das mãos assim e que isso vai se 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 elaborando e quando vê já já virou filme já virou obra seja lá o que isso seja também né a gente não vai construir nada Luísa nada exatamente nada se a gente não evidenciar as coisas né se a gente não referenciar se a gente não constituir se a gente não participar não protagonizar e a gente vai continuar repetindo a abordagem o modo operante do sistema dominante né então né é o lugar da arte também é um lugar pra transgredir é um lugar pra se pensar né questões densas profundas e delicadas como né a situação mesmo a condição do gênero nas culturas tradicionais e blá 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 né então a arte é esse lugar né então é por isso que eu acredito que cada vez mais né pessoas se identificam com esse lugar se sentem acolhidos aqui né e aqui de fato não é o lugar assim da gente repetir né o que já é repetido nos outros lugares não é um lugar de fazer as pessoas sofrerem é um lugar de se criar de fato sonhos e realizá-los né especialmente e aí mais uma vez eu parto pras minhas loucuras né de de construir uma galeria lá em Roraima que segundo algumas pessoas dizem é a primeira galeria eu acredito que deve ser mesmo né de arte que tem tentado focar nisso nessa produção nessa repercussão nesse cuidado nessa delicadeza né e isso não ingesta mais uma vez como eu falei um diálogo com as grandes galerias de São Paulo né e de dizer olha estou aqui né me ajuda a apresentar cada vez mais essa dinâmica essa coisa toda e aí isso implica em vários mecanismos da burocracia do sistema dominante nessa coisa da hoje por exemplo está ficando delicado eu postar meu trabalho no Facebook porque um colecionador importante comprou e acha que meu trabalho vai ficar desvalorizado vai ficar vulgar vai se perder e tal mas na verdade eu acredito que não né pela nossa própria forma de lidar com as coisas a gente arruma outros jeitos né e que é importante e fundamental também que dinheiro é importante mas ele não deve de novo nos engessar ele não deve de novo nos limitar e meter medo nos intimidar né e tal então a gente lida com as armadilhas constantes né a gente sabe que esses lugares tem armadilha a gente entende que elas são perigosas que elas podem pegar a gente não soltar mais mas essencialmente nós somos guerreiros eu estou aqui eu sou um guerreiro né a minha vida ela é uma vida guerreira ela está para o movimento para a guerra mesmo né a gente não está aqui ótimo que se a gente conseguir viver 100 105 110 anos mas se não deu a gente dá uma flechada certeira em alguma coisa já vai bonitinho lá para o nosso céu porque o nosso céu está lá nos esperando a gente não vai de jeito nenhum para o inferno nunca jamais né então gosto muito né desses papos assim mais expandidos porque há uma necessidade mesmo né e quando acho que não tem ninguém para conversar a gente pode escutar a nossa própria voz né porque essa voz não é a nossa voz a voz de todos os nossos irmãos isso é interessante essa consciência de que seu corpo é uma morada coletiva né são reuniões de muitos fragmentos né esse corpo aqui tem sim um pouco de DNA macuxi tem DNA dos povos da África inclusive né eu tenho um avô que era negro e tinto que com certeza veio da África e tal né mas isso não ingesta não inviabiliza e não impede de que eu tenha essa consciência de que sou o macuxi de que sou um dos netos do macunaimã e que estou muito interessado sim em entender né o que foi que fizeram com essa palavra com essa coisa que acaba remetendo a minha ancestralidade né o meu avô então o meu avô andou no mundo começou a andar no mundo assim nesse mundo teórico nesse mundo midiático nesse mundo dos signos há 100 anos basicamente né e aí eu me vejo indo lá na Alemanha assim vasculhar os cadernos do Theodoroca Grumber né me vejo nesses lugares né revisitando tudo isso não exatamente com a vontade de apertar o pescoço de ninguém porque isso não é isso não resolve nada né também a gente não vai exatamente desarmar todas essas caixinhas elas já estão aí a gente só vai talvez né pintar elas de uma outra forma virar de cabeça pra baixo desmontar fazer uma caixinha em vez de fazer uma caixinha faz uma ponte faz um negócio diferente né porque se a arte é criatividade pura né a gente não não tem mesmo essa pretensão de destruir nada e sim de transformar de dar outras aplicações pra atender outras urgências e tal né e que e que nos coloque longe desse perigo da vaidade do individualismo né da dessa bobagem toda da fama do sucesso e tudo e e esse risco que é a questão do dinheiro né então são questões bastante delicadas mesmo que aí você fica todo o tempo fluindo nesses dois mundos básicos né que na verdade são milhares de mundos mas esses dois que sobressaem a ideia do mundo indígena e a ideia do mundo branco né e aí a gente tem que ir lá lá na frente né além disso tudo a gente tem que questionar a racialidade e a gente tem que dizer qual é de fato a nossa urgência e aí onde eu tento trazer uma palavra que é essa coisa que eu eu mesmo me seguro nela porque me serve pelo menos pra mim que é a urgência ecológica né a gente deve lutar junto somar as nossas tecnologias a caneta posca lá do Japão que brilha no no preto com essas histórias mirabolantes fragmentadas do Marco Naiman utilizando esse prédio aqui essa estrutura toda todas essas máquinas que estão aqui ao nosso redor pra gente de fato sentir que é possível né e tornar cada vez mais isso tornar isso cada vez mais possível mais acessível e é um exercício muito muito gostoso eu gosto desses desafios e aí e aí e aí e aí e aí E aí